Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O segredo que essa mulher vem falar pra amiga, melhor amiga não pode ser, tem alguma coisa errada aí, ou eu tô ficando doido. E o marido, que esse marido vai revelar de segredo pra esposa, é brincadeira. E a filha, que tem um segredo pra mãe, não é nem bomba, bomba é, é mais do que bomba, a mãe vai tomar assim, um choque. Tudo isso em um minuto. Hoje o programa tá realmente muito sério. Em um minuto eu volto. Meu amigo, minha amiga! 2021 tá chegando! 2021 tá chegando! Tá batendo na sua porta e você quer dar uma virada na sua vida? Começar o ano novo com o pé direito? Tem que assinar agora mesmo o Rede TV Plus e participar dos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Ou realizando sonhos e vai realizar mesmo. Todas as segundas sai um notebook no programa Tarde é Sua e na terça-feira, de terça a sexta, de terça a sexta, no Alerta Nacional, né? Também ganha um notebook. Aos sábados no Mega Senha você pode ganhar uma viagem no valor de 8 mil reais. E todo domingo, não encrenca, sai um HB20 zerinho, zerinho. Na véspera do ano novo, dia 31, sai uma viagem no valor de 15 mil reais. E no final da promoção você pode ser um grande vencedor de uma Mercedes 680. Se já é assinante, continue investindo. Caso ainda não seja, acesse agora mesmo reitvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito. Se for cliente da Caixa, se for cliente da Caixa Econômica, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Ó, feche esse recado. Bom dia! Bom dia pra você, João! E aí, e você que está em casa acompanhando você na TV, me conta uma coisa. Quais são os seus planos para as suas próximas férias? Hã? Hã? Se você já se conformou em passar esse tempo todo no sofá, eu tenho uma novidade pra te contar. No Festival de Prêmios Realizando Sonhos, dá pra ganhar uma viagem no valor de 15 mil reais pra qualquer lugar do mundo. Sem precisar colocar a mão no bolso. É isso mesmo, viu? Olha, você de casa só vai precisar de menos de 75 centavos por dia pra garantir aqui o seu passaporte nessa promoção. Gente, é imperdível. E o melhor dessa história é que o sorteio acontece nesse dia 31 agora, pra você começar o ano novo com o pé direito. Então assine agora apontando a câmera aberta do seu celular pro quadradinho que está aí na sua tela, o famoso QR Code. Ou acesse redetvplus.com.br e dê uma chance pra sua sorte. Faz isso agora, viu, meu amigo? Tem sorteio todos os dias aqui e a cada domingo você aí de casa pode estacionar na sua garagem um HB20 Sense 1.0. É o sonho, não é não? Do carro zero, sem carnê, sem dívida, sem boleto e sem dor de cabeça. E olha, no sabadão tem o sorteio de uma viagem no valor de 8 mil reais te esperando. Que beleza, hein? Agora, se você estiver precisando de uma forcinha nesse home office, que tal esse notebook incrível? No programa da Sônia de segunda-feira a gente pode mandar um desse direto pra sua casa. E olha, não ganhou, meu amigo, fica tranquilo, porque no Alerta Nacional a gente também sorteia esse notebook de terça a sexta-feira. Imperdível! E ao final da promoção, você ainda pode estacionar essa Mercedes C180 na sua garagem. Vai perder essa chance? Ah, não vai mesmo. Então assine agora aqui o RedeTV Plus e deixe a sorte invadir de vez a sua vida. Beijo, João! Tchau, tchau! Vou receber aqui a Ana Paula, que tem um segredo bombástico pra mãe. Ana Paula, vem cá, Ana Paula. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Ana Paula. Muito prazer te conhecer. Fica aqui, Ana Paula. Fica ali, senta ali, Ana Paula. Senta ali, Ana Paula. Senta ali, Ana Paula. Ana Paula, eu tenho que te perguntar, é verdade que você vai... O segredo que você vai revelar pra sua mãe? Verdade. É verdade? Tudo verdade. Fala pertinho do microfone. Tudo verdade. Tudo verdade. Você já foi a algum programa de televisão? Não. Tem certeza? Tenho. Você se responsabiliza com o que você vai dizer pra sua mãe? Sim. Você sabe que sua mãe vai te tomar um choque. Com certeza. É normal. Correto? É isso? Isso mesmo. Muito bem. Vamos então receber com muito carinho, com muito respeito a Elisângela. Pode entrar, Elisângela. Bom dia, João. Bom dia. Muito prazer, Elisângela. Muito simpática é você. Senta aqui, Elisângela. Elisângela, sua filha, procurou o programa dizendo que tem um segredo. E eu considero que você vai tomar um choque com o segredo de ela. É bombástico. É bomba. É bomba. Te prepara que é bomba. Não é... Pra você é bomba. Porque eu acho que ela já poderia ter te prevenido e te avisado. Você quer conversar com a sua mãe antes de revelar? É porque a gente não tem uma relação muito boa aí, minha mãe. Por que você não tem uma relação boa? Ah, porque ela só me critica. Nada que eu... Tudo que eu faço é tudo errado, nada certo. Então... Ah... Isso daí ela vai ficar muito chocada. Mas eu vou fazer o quê? Você não conversa com a sua filha? A gente tem um jogo aberto em casa, Paula. A gente conversa, eu falo com você. Eu sei. Eu sei disso. Se você tinha alguma coisa pra me contar, você chegasse em mim e falasse pra mim. Eu sei disso. Quantas vezes eu falo pra vocês que a melhor amiga do filho é a mãe? Com certeza. Só que a gente não se dá bem. Você sabe muito bem disso. Eu sei que a gente não se dá bem, mas eu acho que eu não sou a pior mãe do mundo. Você é super chata, né? Ah, você fala que eu sou chata. Mas pra sair pra trabalhar à noite, à noite toda, chegar, lavar roupa, fazer as coisas pra você, eu sou a melhor mãe que tem. Não interessa. Eu sou a melhor mãe que tem, então. Toda vez que eu vou falar, você só quer xingar a minha irmã, pode sair, eu não posso sair, por quê? Mas eu só sou boa pra poder te dar as coisas. Ah, não, tem que me dar. O que eu te dou a mão. Tem que me dar. Eu não sou boa. Tá bom. Tem que me dar. Tá bom. É mais do que sua obrigação, você tem que me dar as coisas. Tá bom. Você é super chata. Eu sou chata. Super chata. Eu sou a chata da história. Eu sei, eu namoro faz três meses. Eu namoro há três meses? Três meses. Tá. E ela se incomoda com o teu namoro, essas coisas todas? Ela te pega no pé? Não sei que enfim, não, que ela aceitou ele. Ela aceitou tudo. Não sei que milagre também, porque ela não aceita nada que eu faço. Ela não aceita nada. Nada. Por que você não aceita? Não é a questão que ela não aceite nada, João. Pois não. É porque tem que ser as pessoas certas. A gente que é mãe, a gente que é o melhor pro filho da gente. Quem tem que escolher? Sou eu, mãe. Não é você. Ah, você tem que escolher. Não é você, mãe. Tudo bem. Eu sei que é você que vai viver. Mas a gente sabe quem presta e quem não presta. Não é. Não interessa com quem eu vou namorar. Você tem que aceitar. Ah, eu tenho que aceitar. Tem que aceitar. Ah, eu tenho que aceitar. Tem que aceitar, sim. Tudo eu tenho que aceitar. Tem que aceitar. Tá bom. Tem que aceitar. Então tá bom. Pelo que eu tô vendo, não há diálogo, né? Entre a Ana Paula e a Elisandira. Mãe e filha. Não, quando a gente começa a discutir, vai além. Mas vem cá, por que ela se sente tão assim, angustiada, presa? Eu não sei, ela não fala pra mim, porque ela se sente assim. Ela tá falando agora. Porque em casa a gente discute tudo, mas agora que ela tá se aprendendo e falando. Eu só sou com meu pai. Meu pai, ele me entende, eu converso com ele. Agora com ela eu não posso conversar um minuto que a gente já começa a discutir. Você tem mais irmãos ou só é você? Tenho mais quatro. Quatro irmãos. Você se dá bem com seus irmãos? Sim. Conversa bem com eles? Sim. Troca ideia com eles? Sim, tudo, tudo. A gente conversa muito bem. E qual é a relação sua com os outros filhos seus? A minha relação com meus outros filhos são boas. Mas com um pequenininho, ele fala que eu mimo o pequeno. Mas não é questão de mimar. É o caçula. É o caçula. Eu acho que ele precisa mais de atenção. Elas já são grandes. Ela tem 20, a outra tem 18 e a outra tem 16. Ah, mas você só faz isso comigo porque eu sou mais velha. Ah, não é questão que eu sou mais velha. Não, acho que é, mãe. Você só dá mim pras meninas. Pra mim você não dá. Não dou nada pra você. Não dá. Nada pra você. Não dá. E agora eu não dou nada pra você. Quando as meninas querem sair, você deixa. Quando é, você só fica falando, não chega tarde, não sei o quê. Eu tô cansada também. Mas não tem que ter horário. Tem que ter horário pra chegar em casa. Eu tenho que sair também. Porque as meninas falam pra mim, mãe, eu vou, tal hora eu venho. Elas chegam no horário que elas falam que vai chegar em casa. Você não tem limite. Porque você acha que você tem 20 anos, você quer chegar no outro dia em casa. Mas eu ligo pra você, eu aviso onde eu tô. Mas o que eu falo pra você? Que enquanto você come do meu feijão, eu que mando. Mãe, não interessa. Eu te aviso onde eu tô, mãe. Não precisa. Eu não quero saber. Já falei pra você. Não precisa. Enquanto você come do meu feijão, eu que mando na casa. Mas eu não vou parar de sair. Só porque você quer. Eu não vou parar. É por isso que eu não abro a porta quando você chega. Tá bom. Eu moro na rua, eu durmo na rua. Não chega no horário que eu quero. Dorme na rua. Eu durmo na casa do meu namorado, aonde for. Dorme na rua. Eu durmo. É isso mesmo, dorme na rua. Não tem problema. Dorme na rua. Não tem problema. É que minha mãe sempre falava pra mim. Onde o galo canta, ele almoça e janta. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Não tem. Como é que é o ditado? Onde o galo canta, ele almoça e janta. É, você trabalha? Não. Você estuda? Não. Já terminei os estudos. Já terminei os estudos. Terminou até que ano? Terceiro. Terceiro. E você não pretende fazer faculdade? Pretendo. Sim. Já poderia estar numa, né? Com certeza. Ela quer fazer faculdade pra eu pagar. Né? É a faculdade que ela... Eu tenho que pagar a faculdade pra ela. Ela tem faculdade do Estado. Ela pode prestar o titular pra faculdade do Estado. Não pode? Não, mas não corre atrás. Eu tenho que pegar na mãozinha da bebezinha e levar pra poder correr atrás das coisas. Ah, tá. Ah, tá. É o que você pensa, né, mãe? Ah, eu penso, né? Tá. Tá bom. Tá. Bom, eu acho que eu, quando eu era jovem, eu não tive o privilégio de estudar. Eu tinha que trabalhar muito, 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 muito. Sempre trabalhei, desde os 12 anos. 12 pra 13 anos. Trabalhei muito, 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 muito. Mas depois, quando eu tive a oportunidade, fui estudar. E eu já falei isso aqui várias vezes. Falo cinco idiomas. Fui uma pessoa autodidata. Sempre procurei leis, pesquisar. Eu acho que é muito importante, muito importante. Quando a pessoa quer, vai mesmo. Quando... Eu acho que... Meu pai dizia que estudar não ocupa lugar. Então, eu acho que, mesmo sem ter condições financeiras pra fazer uma faculdade ou qualquer coisa, você, pelo menos, tente... Hoje a internet tá aí, dá pra pesquisar, dá pra estudar. Quer dizer, dá pra ter conhecimento. Nem sempre, às vezes, o diploma é importante. Às vezes, tem pessoas que têm diploma, mas não tem conhecimento. Mas, nós estamos aqui falando de um conflito entre mãe e filha. E vou dizer uma coisa. O que a sua filha vai revelar pra você, já disse. Você vai ficar chocado. Você tá pronta pra ouvir o que ela vai dizer? Não sei, João. Você é que sabe. Ela conhece o teu namorado? Conheço. Você gosta do namorado dela? Gosto. Se dá bem com ele? Sim. Muito bem. Ela vai revelar agora o segredo. Gente, W. Wellington, né? Isso. E se a gente completar? E se, em vez de W, fosse um V? Olha aqui. Vamos trocar o W. Vocês vão matar rapidinho. Ana Paula. Olha aí. O que eu fiz pra você? Você vai saber. O que eu te fiz? Você já vai saber. Nossa, eu não sabia que era desse jeito. Me trazer na televisão pra me fazer passar essa humilhação toda. Você vai fazer passar essa humilhação? Eu queria contar aqui. Era melhor pra você. Era melhor pra mim? Era melhor pra você. Pra mim também. E rede nacional? Era melhor. Na rede nacional pra todo mundo. Era melhor. Complete essa... Todo mundo saber. Complete a palavra. Era melhor, mãe. É o segredo. Era melhor dessa maneira, dessa forma. Era melhor. Complete. Quem sabe do auditório? A primeira palavra. Ou uma das palavras. Quem sabe? Essa senhora lá de... Dourado. Vai lá. Rápido, super herói. Olha pra mim, Ana Paula. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Por que você não gosta de mim? Mãe, eu gosto de você. Só que você é muito chata. Gosta de mim? Você é muito chata. Eu sou chata? É. Eu sou chata. Você não me entende. Em compensação, suas amigas falam pra mim que queriam ter uma mãe como eu. Errou. Qual é a palavra? Eu não entendo. Passa a palavra. Você não me entende. Você tem que completar a palavra. Eu não te entendo? Você não me entende, mãe. Nossa, eu ia ter uma mãe que nem você. Qual é a palavra? Você é uma mãe tão legal. Ah, porque elas não vivem nem de casa. Ah, porque elas não vivem nem de casa. Acertou. Calma. Vida e amor. O segredo é esse. Ela precisa de amor pra seguir a vida. Mas ela tem amor. E qual é o amor? Revele pra sua mãe qual é o seu segredo. Pode revelar. Qual é a vida que você quer, Ana Paula? Pode revelar o seu segredo. Faz dois anos que aconteceu isso. E eu vim revelar pra senhora que eu não tô namorando com o Elton. Você tá namorando com quem? Eu namoro com a menina. Com quem? Com a menina. Com a menina. O Elton era só vestimento. Ele é meu amigo. Como você pode ser falsa a esse ponto? E ele também? E há dois anos que eu namoro com ela e ela pediu pra eu morar com ela. Eu vou morar com ela. Não, eu não acredito nisso. Eu vou morar com ela. Eu não tô acreditando. Eu vou morar com ela. Não, você fez isso comigo? Fiz. Que menina é essa? Eu gosto de mulher, o que eu posso fazer? Gosta de mulher? Gosta de mulher, o que eu posso fazer? E fingia ponto daquele jeito que você ficava com o Elton? É, fingimento, mãe. Nossa, vocês dois são ator. Somos. Nossa, vocês deveriam fazer novela. Somos. Deveria fazer novela. Fazer um papelão desse. Vim na televisão pra poder falar isso pra mim. Poderia ter me falado em casa? Eu quis falar aqui. Era mais bonito você ter pegado suas roupas e ter ido logo morar com ela. Não, eu queria revelar. Eu queria revelar. Eu sei que a senhora não aceita isso, entendeu? Mas você tem que apoiar ela, hein? O que não é minha. O que não é minha. Eu tenho que apoiar ela. Você tem que apoiar a sua filha. Você tem que apoiar a sua filha. É uma opção dela. É opção dela. É opção minha. Você pode não aceitar, mas você tem que apoiar. Eu acho que daqui pra frente, isso sirva como um toque pra você se aproximar mais da sua filha, conversar mais com a sua filha, conhecer melhor a sua filha. Vai por mim, Isangela. É, me parece uma boa menina. Ela tá precisando agora. Agora ela se abriu mesmo, abriu, conversou, desabafou. E a televisão foi a forma que ela se sentiu talvez mais segura. Com certeza. E colocaram. Não é? Aceite. Aceite. E eu te entendo. Vem comigo aqui. Eu te entendo como mãe, mas você tem que apoiar ela, que ela é tua filha. E você, corajosa, hein, menina? Deus te proteja. Seja feliz. Tudo é feliz. A felicidade é tudo. Preste atenção, auditório, telespectador. A Daniele é casada há dois anos com o Felipe. Ambos têm filhos, só que de outro casamento. Agora ela tem uma revelação bombástica, chocante. Hoje o clima tá fogo. É uma revelação atrás da outra. Olha só o que ela vai revelar. Bom, mais anos vamos receber com muito carinho, com muito respeito, a Daniele. Pode entrar, Daniele. Bom dia, Daniele. Bom dia. Muito prazer em conhecê-la. Prazer em te conhecer também. Prazer, beijinho. Senta aqui, Daniele. Senta aqui, por favor. Daniele, é verdade o que você vai revelar pro seu marido? É verdade. Você já foi a algum outro programa? Não. Primeira vez? Primeira vez. É o seguinte, o que você vai revelar pro teu marido é chocante? É chocante. É sério? É sério. É grave? É grave. Muito bem. Você já tem uma filha de outro casamento? Tenho. Ela tem quantos anos? Três. E você tá casado, você tá casada com o Felipe há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. E o Felipe já tem um outro filho também? Tem. Qual é a idade do bebê? Três anos. Também três anos? Que coincidência. Você tá preparada? Tô preparada. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu quero. Preste atenção que essa mulher vai revelar pro marido. É isso mesmo. É isso mesmo. Você se responsabiliza. Eu me responsabilizo. Muito bem. Vamos receber com muito carinho, com muito respeito, o Felipe. Pode entrar, Felipe. Bom dia. Bom dia. Bom, Felipe, você já tá sabendo, já contaram pra você, senta aqui, que a sua mulher tem uma revelação que vai te deixar chocado. Você tem, como eu disse aqui na abertura, você já tem um filho de outro casamento. Isso. E vocês estão casados há dois anos. Isso. Como é que é a relação? Onde vocês se conheceram? Onde vocês se conheceram? Pela irmã dele. A tua irmã que apresentou? Isso. Como é que foi? Como é que foi a apresentação? Apresentou, vocês começaram a namorar, a sair. E você já sabia que ela tinha uma filha e ela sabia que você tinha um filho? Não. No momento, ela não sabia que eu tinha um filho. Sim. E o que que levou vocês a viver juntos e ser casados? Porque eu amo ele. Você ama. Você... Sim. Mas isso foi no decorrer. Foi no decorrer. No decorrer da relação, vocês decidiram. Vamos morar juntos, vamos casar. Exatamente. Exatamente. Muito bem. E aí, o seu ex-marido sabe que você é casada com ele? Sabe. A sua ex-mulher sabe que você é casada com ela? Sabe. Então agora começa a conversar com ele que você não vê o que vai acontecer aqui. Gente, o bicho vai pegar. Eu não suporto suas brincadeiras. O bicho vai pegar. Eu não suporto sua família. O seu ex-marido sabe que você é casada com ele? Sabe. A sua ex-mulher sabe que você é casada com ela? Sabe. Então agora começa a conversar com ele que você não vê o que vai acontecer aqui. Gente, o bicho vai pegar. Eu não suporto suas brincadeiras. O bicho vai pegar. Não suporto sua família. Sua mãe me irrita, seu pai, seus irmãos, suas irmãs. Você me estressa a um limite tão grande que não tem como eu falar que eu quero continuar com você desse jeito, mesmo te amando. Nunca te traí, nunca olhei pra outro homem do seu lado. Mas você é muito mulherengo, pro meu gosto. Você é tudo isso? É, mulherengo a gente não pode se dizer que é. Você não é mulherengo? Não, não sou mulherengo. Lógico que é. Lógico que é. Você tem noção, Felipe, do que ela vai revelar pra você? Não. Vocês casados, dois anos, você pensa que conhece tua mulher. Você ama ela? Amo ela. Você tem certeza que você ama ela? Tenho. Absoluta? Muita. E você ama ele? Amo. Mesmo amando ele, você vai falar? Vou falar porque eu não suporto mais. Você não tem noção do segredo que ela tem pra você? Não. Nada? Nadinha. Me diga uma coisa, como é que é a relação entre homem e mulher de vocês? Normal? Normal. Eu tenho criança que eu venho do programa, essa hora eu não posso falar, mas vocês estão entendendo. É normal? Normal. Tranquilo. Coisa de homem e mulher é normal, tranquilo. Isso. Você nunca traiu ela? Não. Você nunca traiu ele? Não. Mas tá preparado pra saber o que ela vai revelar? Eu quero saber. Vocês têm ideia, auditório, o que que essa mulher... Eles têm dois filhos. Ela de um outro casamento e ele de outro casamento. Como é que é a sua relação da sua mãe com ela? Com a minha mãe é normal. E com o seu pai? Com o meu pai é mais ou menos. A sua mãe se dá bem com ela? Se dá. Mas o seu pai não? Não. Você tem certeza, Daniele, que é isso que você quer revelar pra ele? Tenho certeza. Você tá segura? Tô segura. Você não imagina nada? A sua mãe frequenta a casa de vocês? Às vezes. E seu pai? Ele quase não vai. Ele quase não vai? Ele quase não vai em casa. Seu pai quase não vai? Tá bom. É isso mesmo? Hoje nós temos várias revelações aqui, já tivemos. Temos mais um e já vai ser revelado agora. Marquinhos. Quer saber o segredo? Ele tá tenso. O Felipe tá muito nervoso, gente. Tá nervoso, rapaz. Tá. Dá pra adotar. O Rick, pega uma água pra ele. Ele tá nervoso. Você tá... Tua mulher é segura, hein, cara? Tua mulher é segura. É isso mesmo que você quer revelar pra ele? É isso mesmo. Tem certeza? Absoluta. Absoluta? Absoluta. Rapaz, o segredo nós vamos revelar agora. Hoje é um segredo atrás do outro. Dá uma água pra ele. O segredo que ela, tua mulher, vai revelar é este aqui, ó. Este aqui. Este. Este aqui, ó. Este aqui. Este aqui. Este é o segredo. Tá aqui. Vocês estão vendo? Olha aqui. Uma casa, mais um, menos um. Eles são casados há dois anos. Esse é o segredo. Esse é o segredo, Felipe. Qual é o segredo? Quem sabe levanta a mão. Pega pra aquela senhora pra ver. Vamos ver se ela sabe mesmo o segredo. Hoje, um segredo atrás do outro. Hoje, tem um segredo atrás do outro. Atenção. Rápido, super-homem. Super-homem vem voando pela capa. Vai lá. Não vai mandar o marido embora de casa. Pior. Mandar o marido é brabo. Mas é pior. Quem sabe? Aquela mulher de vermelho sabe. Olha só. Ô, 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 Felipe. Ô, Felipe. Você vive com a sua mulher dois anos. Conhece ela há quanto tempo? Há mais ou menos dois anos e seis meses. Dois anos e seis meses. Quase três anos, então. Quer dizer, logo seis meses de relação foram morar juntos. Muito bem. Segura aqui pra mim. Segura aqui pra mim. Este... Qual foi o segredo? Não vai. Não é isso. Errou. Daqui. Apagador. Apagador. A casa tem a ver... Onde mora... Outra coisa. O seu marido... Olha aí. Seu ex-marido... Se dá... Conhece ele? Não. Você conhece o... Você conhece a ex-mulher dele? Conheço. Conhece? Como é que você acha que é a relação... O segredo é esse, gente. Da sua ex-mulher com a tua atual mulher. Eu acho que a relação entre as duas não se bate muito. Não se bate. Não se bate muito. É impressionante. Não bate mesmo, né? É. Não se bate. É isso mesmo. É isso. Tem certeza? Tem. Pai. Mulher. O segredo é esse. Pai, mulher, ex. Dele. Olha só. Esse é o segredo que ela vai revelar para o marido. Olha só. Pai. O pai. O pai dele. Mulher. Ex-dele. Vamos receber aqui o nosso terapeuta. Doutor Fiusa está aqui. Doutor... Está onde é o doutor Fiusa? Doutor Fiusa, bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode entrar aqui, doutor Fiusa. Fica bom. O senhor sabe o segredo dele, né? Sim. Pode sentar, doutor. Caso muito soso. É sério, né, doutor? É sério. Bastante sério. Meu Deus do céu. Nem o auditor... Já aconteceu no seu consultório alguma coisa parecida? Não. Ainda não. Não? Não. Nunca. Nunca? Desse tipo, não? Desse tipo, não. Nunca. Esse é o segredo. Quem sabe? Levanta essa senhora aqui, rápido. Essa de vermelho. Aqui, ó. No meio. Aqui, rápido. Super-homem. Vai lá. Você não tem noção, Filipe, do que seja? Não tenho noção. Qual é? Vem cá, vem cá, vem cá. Qual é o segredo? Não. Não é. Errou, errou, errou. Ninguém está acertando. Agora vai acertar. Marquinhos. Segura o microfone. É a última dica que eu vou dar. Pai, mulher, ex, filho, filho, pai, pai dele, mulher, ela, ex dele e filho. Somando tudo isso, é o segredo. Qual é o segredo, gente? Pelo amor de Deus, está fácil. Aquela senhora de vermelho. Vou lá, lá, super-homem. Enquanto ela vai ver, o segredo é esse. Vamos receber aqui, porque vai ter esse segredo para revelar. Também tem a filha que quer revelar para a mãe o outro segredo. Vamos receber a Ranielle. Ranielle, pode entrar, Ranielle. Bom dia. Entra aqui. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Senta aqui. Senta ali, Ranielle, por favor. Ranielle, é isso? Primeiro, é verdade o que você vai revelar no programa? Exatamente. Você tem certeza? Tenho. Absoluta? Com certeza. Você já pode se pôr de algum programa de televisão? Nunca? Nunca. Muito bem. Você sabe que o que você vai revelar para a sua mãe é muito grave? Com certeza. Você trabalha com o quê? No momento eu não trabalho. Hã? No momento eu não trabalho. No momento você não trabalha? Não. Muito bem. Vamos então receber a sua mãe. Orinete, pode entrar, Orinete. Orinete, pode entrar. É aqui? Orinete, bom dia. No microfone, Orinete. Bom dia. Muito prazer em conhecê-la. Igualmente. Senta aqui, Orinete. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Orinete, a sua filha veio aqui. Ela tem uma coisa muito grave para falar para você, mas muito grave. Nossa. Para ser sincero, nem precisa falar, né? Está na cara. Você acha assim que eu tenho algum problema com a minha pessoa? Problema eu não sei, né? Mas para mim é uma vergonha. Ó, eu acho que... Gente, eu estou fazendo vergonha, ó. Por acaso... Não se manifesta, auditório. Deixa. Eu acho que você é uma recalcada, minha filha. Tem inveja. Não, para quem tem dois filhos, para mim é uma vergonha. Nossa, eu já criei. Até os seus próprios filhos têm vergonha de você. Eu já criei minha filha, meus filhos. Agora eu tenho mais que curtir. Pois é, né? Adoro. No começo é bom, né? Mas depois tudo fica difícil, né? Não, não fica difícil. Porque quem manda na minha vida sou eu. É, mas quem é quem paga as suas contas é quem? Quem paga as suas contas é quem? Cuida dos seus filhos e deixa a minha vida. Mas quem fica com seus filhos? Quem fica sou eu. Mas quem paga as suas contas para você sair? Então você não me paga? Você não me paga. Então deixa eu ser feliz, meu bem. Se você está com inveja, meu bem, pobre-me é teu. Vem cá, você acha que a sua filha tem inveja de você? Eu acho que sim. Por quê? Porque eu me visto desse jeito e ela disse que eu sou uma periguete. Como posso? Você acha que eu sou uma periguete? No começo tudo bem, eu aceitava. Mas depois ficou mais grave as coisas que não dá para aceitar mais. Ô, filha. Por que você pensa tão assim da sua mãe? Sua mãe já criou vocês. Sua mãe já sofreu demais. Então chegou a minha vez, meu bem. Não, isso daí eu sei. Mesmo assim. Agora prepara. Todo mundo comenta. Isso é uma vergonha. Quem eu devo para ninguém? Não. É, quem mesmo devesse, quem pagava era eu, né? Então, para quem tem filha para pagar mesmo, meu bem? Você tem quantos filhos? Eu tenho quatro filhos. Quatro filhos. Ela é a mais nova, mais velha? Ela é a encostada mais nova. A encostada mais nova. Exato. O teu filho mais velho tem quanto tempo? Tem 22 anos. 22 anos. E você mora com quem? Eu moro com... Na minha casa, ela mora comigo. Ela mora comigo. E quem banca a casa lá? Quem manda na casa sou eu. Você manda na casa? Não, mas quem banca é eu. Eu mando na casa. Pois é, ela banca e quem manda na casa sou eu, meu bem. Mas você não falou que está desempregada? Então, mas de vez em quando eu faço o bico para ajudar dentro de casa também. Você ajuda dentro de casa? Lógico. Meu bem, mas aí eu ajudo também. Mas a senhora ajuda olhando meus filhos. E daí? Você não acha isso mais do que nunca, não? E a partir de sexta-feira, o que você faz? Aí é na balada. Você vai para a balada, você gosta? Lógico. Tá certo. Eu saio na sexta, só volto no domingo. É mesmo? Tá certo. Tem que aproveitar a festa mesmo. Porque na segunda eu sei que eu tenho que estar em casa perfeita para cuidar dos netos, né? Ninguém merece. Ok. Mas quer dizer então que você acha que a sua filha tem inveja. Você tem inveja da sua mãe? Não, eu tenho vergonha. Ah, nossa. Você tem vergonha? Você tem noção do segredo que ela vai revelar? Não. Ó, vou dizer uma coisa a você. Auditório, é muito grave o que a sua filha vai revelar. Eu acho, como filho, como homem, eu acho muito grave o que ela vai revelar você. Eu acho. Não, mas com certeza ela tem noção. Eu não tenho nenhuma noção. E por que você me trouxe aqui para revelar o segredo? Não, porque para mim já basta não ser nem por que eu já falei isso antes. E por que você não falou ao invés de me trazer aqui? Para ver se você toma vergonha na cara e para com isso. Ah, meu bem, vergonha na cara eu tenho, certo? Agora, não admito que você fique fazendo esse tipo de coisa que não é do meu perfil, meu bem. Ok, fala de perfil. Eu acho assim, que você não me deveria fazer esse tipo de coisa. É chato. Fiquei muito sentida. Ainda vou saber o que você vai revelar para mim. Eu vou me divertir sim, com você querendo ou sem você querendo, meu bem. Ô, Aurinete, você se veste assim todos os dias? Não, né? Só segunda, domingo. Mentira, mentira, isso é direto. É não, mentira, é mentira. Por que você está mentindo, menina? Não é mentira, eu falo na verdade. Eu só visto um sorrisinho com um chinelinho, uma blusinha desgotada, é só isso que eu faço. Para ela é só isso. Você vai em qualquer lugar assim, dessa maneira, vestido assim? Sim, eu me acho bem assim. Agora me diz se uma filha não tem vergonha de uma mãe dessa. E você já tentou conversar em casa? Já, meus irmãos também, a gente já tentou já, mas para ela não tem acordo de jeito nenhum. Quem sabe um dia eu mude, né? Depois que eu morrer, com certeza. Nossa. Enquanto nisso eu vou ser muito feliz. Quer dizer, enquanto for vivo, você não tem chance. Não. Você quer aproveitar a vida mesmo? Eu quero aproveitar a vida. Tá certo. Agora, você vai aproveitar a vida, mas só que você vai tomar um choque quando sua filha revelar o que tem. Não sei se você vai realmente aproveitar a sua vida como você quer. Nossa. Não, mas eu acho que ela tem certeza, eu tenho certeza que ela vai aproveitar a vida dela do mesmo jeito. Eu acho que não. Ah, minha filha, com certeza. Eu não acredito que ela... Só o castigo de Deus, viu? A sua filha, a sua filha... Sim. Procurou o programa dizendo, olha, tem coisas que eu não aceito mais e vou dar um basta. Nossa. Só que ela fez uma coisa, ela já fez uma coisa e vai fazer outra... Nossa, tão grave. Que você vai... Muito grave. Eu acho grave. Nossa, não imagino. Eu acho grave. Na verdade, eu fiquei sabendo isso daí pela minha cunhada. Pela sua cunhada? Pela minha cunhada. Nossa, até a minha nora já tá sabendo o dito. A sua cunhada tá aí? Tá. A sua cunhada é nora dela? Exatamente. Ela tá aí, sim. É a Beatriz? Pode entrar, Beatriz. Pode entrar. Ô, Beatriz. Bom dia, bom dia. São as duas. Senta do lado da tua cunhada lá. Não... Agora, e filha e nora contra a mulher? Nossa, até você, Beatriz. Eu tenho certeza, a gente tem muitos motivos. Não vai pra você nem imaginar. O que que é mesmo? Muita coisa. Você é casada com o filho dela? Isso. E você mora na mesma casa ou não? Não, não moro. Graças a Deus. Nossa, Beatriz, eu achava que você fazia isso comigo. Nete, desculpa, mas eu considero você como minha mãe. Tô decepcionada com você, Beatriz. Não, decepcionada tá eu, né? Gente, você é uma pessoa que eu confiava tanto, Beatriz. Sério, eu não acredito que você fez isso, Nete. Não, eu não acredito, Bia. Você está me traindo. Eu não acredito que você fez isso. Eu considero você como minha mãe. Eu não acredito que você fez isso. Eu te amo muito, mas, Nete, isso não é coisa que se faça. Entendeu? Você tem que dar exemplo por ser mais velha, por gostar da gente. Entendeu? Isso não é coisa que se faça. Nossa, tô decepcionada. Decepcionada por quê? A verdade dói, né? A gente não tem nem o que falar pra você, Nete. Agora, uma coisa eu vou te dizer. Eu não tenho nem o que falar pra você. Eu vou continuar a mesma pessoa que eu sou. Eu acho que vai, né? Depois da revelação, você vai continuar do mesmo jeito. Eu vou continuar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Nossa, Nete, eu não acredito que você fez uma coisa dessa. Eu não acredito. Eu vou com o apoio de vocês duas. Nossa, mas apoia você como? Apoia você como? Olha as coisas que você faz. Você acha? Você tem vergonha de mim, do jeito que eu sou? Nete, do jeito que você é. Olha a sua idade. Gente, não é questão assim, mas as coisas que você faz. Você sabe o que você faz? Você não sabe? É, na moda, né? Pegar os garotinhos novinho, né? Nossa, e daí? Pego sim. É só querer. Nossa, o que você faz, acho que ninguém gostaria de ter uma mãe ou uma sogra. Não é questão de ser invejosa. Nunca acreditei que você ia ser a minha pior inimiga. Nete, não é questão de ser invejosa. É questão das coisas que você faz, entendeu? Toda decepcionada com você. Por você ter netos, entendeu? Você tem que dar exemplo. E daí? Você tem que dar exemplo. Não é assim. São crianças, entendeu? E daí? Eu respeito meus netos. A gente como espelho para as crianças, Nete. A gente como espelho. Agora pensa a sua neta olhar para você e falar, nossa, minha avó, para onde que ela vai? Eu saio. Pois é. E a gente não tem nem o que falar. Para onde que vai? Mas acontece para mim sair. A gente vai para onde? Para a igreja? Você vai para a igreja? Eu. Ah, você vai para a igreja. Vestida assim, você vai para a igreja. Eu chego na casa da minha colega e me produzo. Eu não saio da minha casa. Aí ninguém sai para onde você vai, né? Os meus netos menos saem na sexta-feira. Ah, você nunca saiu da sua casa assim? Você nunca saiu da sua casa assim? Não. Não? Não, não, não. E quando eu saio, as crianças estão dormindo. É, pois é, né? A Júlia está dormindo. Comprou com a minha pessoa. Jamais. Comprou não. Quantas vezes a gente já conversou em casa? Jamais. Quantas vezes? Gente. Só um minutinho. É o seguinte. A revelação é grave. Eu vi que você se emocionou. Você está emocionada. Porque é para vocês verem. Eu tenho ela como minha mãe, João Kleber. Eu não acredito que ela fez uma coisa dessa. Foi? É terrível. É muito jogante para você que tem uma filha que fez mal da sua pobreza. A minha avó assim sabe fazer o que ela faz. Sabe que as coleguinhas da sua filha olham e falam assim. Minha mãe, minha avó faz isso? Por que minha avó faz isso? Nossa, a coisa é séria. A coisa é séria. Gente, só vou dizer uma coisa para você. Ô, Nete. Sim. Eu te falei que a coisa é grave, é grave. Nossa, parece que é tão grave mesmo. Como eu não imaginava. Olha, parece. Vai levando na ironia que tu vai tomar um susto. João Kleber, a gente veio aqui. Você vai tomar um susto. Você viu que a tua Nora e tua filha estão chocadas. A tua Nora emocionada. A tua filha emocionada. A coisa está séria. São duas jovens. Eu não tenho nada a ver com a vida de vocês. Com certeza. Doutor, você sabe o que é, né? Eu sei sim. É muito sério mesmo. É muito sério. Gente, isso não é brincadeira. Até o senhor sabe, eu nem sei o que é. Não sabe? Doutor Kleber, a gente veio aqui porque a gente sabe que se a gente falasse para ela em casa, no outro dia ela ia continuar a mesma pessoa. Mas eu acho que todo mundo, na frente de todo mundo, ela vendo uma coisa dessas, sabe, acontecendo assim, para todo mundo do Brasil ver, porque o seu programa é bem visto, todo mundo vai saber o jeito que ela é, ela vai mudar a cabeça. Você acha que aqui, colocando ela, ela muda a cabeça? Eu acho que sim. Acho que não pode ver. Pode ser que isso não aconteça também. Pois é, eu acho bem difícil. Existe essa possibilidade. Vai mudar, porque ela sabe que os netos dela vão ver. Tem muito mais revelações, mais segredos. Mas agora nós temos que revelar o segredo. O que que... Segura para mim, Maquinha. O que que essa mulher, o que que essa esposa vai revelar para o marido? Este é o segredo. Pai. Pai. O pai dele. Mulher é ela. Eis dele. E filho. É o segredo que esta mulher vai revelar para o marido. Quem sabe, levanta a mão. Essa senhora de vermelho diz que sabe. Nós vamos revelar agora o segredo desse casal. O que que essa mulher tem para falar para o marido? Vamos lá, vamos lá, super homem. Estamos chegando, temos que revelar agora. Nós vamos revelar agora. Qual é a revelação? Não é. Errou, errou, errou. Bom, o segredo é esse aqui. Finalmente eu vou ter que passar e ela vai revelar. Ela vai revelar. Atenção que ela vai revelar. Esse é o segredo que ela vai revelar. Olha só. Caça. Caça. Está aqui. Eis dele. Filho e pai. É o segredo que a esposa vai revelar para o marido. Alguém sabe? A última chance que ela vai ter que revelar. Você não tem ideia do que seja, Felipe? Ainda não. Nada. Nada. Então a sua mulher vai revelar. Pode revelar para o seu marido. Qual é o seu segredo? Você tem certeza que vai falar? Certeza absoluta. Não vai mudar de ideia? Não vou mudar de ideia. Não quer desistir? Não quero desistir. Quer falar para ele? Quero. Voltamos já. Então te prepara que a bucha é grande, companheiro. Olha o que a tua mulher vai revelar para você. Te amo. Gosto muito de você. Mas com o seu filho não está dando certo. Ou eu ou seu filho. Pega o seu filho e leva para a sua mulher ou o nosso casamento acaba. Leva para a Andrea. Mais fácil. Aí você prefere terminar o relacionamento do que ter uma criança a mais. Exatamente. Não dá. O menino não me respeita. Ele não me respeita. Ele só precisa ser entendido. Quem vai entender o menino daquele? Eu não entendo. Mas eu entendo. Quando eu estou em casa ele é o amor de pessoa. Com você em casa. Porque longe de você ele é uma peste. É aquela criança que você fala 344 mil vezes e não escuta. Eu não aguento mais aquele moleque. Gosta de bater na minha filha. Adora puxar o cabelo da minha filha. Não aguento mais. Você entendeu? Você tem que decidir. Ou o teu filho ou a tua mulher. Eu não conheço vocês. Que situação é meu amigo? Não te falei que a coisa era bombástica? Você não quer mais o filho dele? Não. Mas por que? O que o menino faz? O moleque é uma peste. É um moleque que não... Mas é criança. Não, mas é uma peste. Ele bate no cachorro, bate no gato, bate na minha filha. Me responde, me bate. Me xinga. Não dá. Mas o menino só precisa ser compreendido. Ele só precisa de alguém que dê amor, carinho pra ele como se fosse uma mãe. Eu tento dar, mas ele não quer. Mas é criança. É complicado. Quer dizer que você não acha uma imposição muito drástica? Ou você ou teu filho? Não. Não acho. Ei, doutor. Então, a gente tem que estudar bem o caso e verificar se o problema não é ela ou se o problema é a criança. Agora, ele nunca vai deixar de ser o pai da criança. Infelizmente, isso tem solução. Você pode verificar que tem solução. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Muito bem. Bom, nós temos que revelar o caso. Eu acho que vocês devem conversar. Se você quiser falar com o doutor, se você quiser fazer uma... Eu acho que antes de você tomar essa atitude tão drástica, se você quiser conversar com o doutor Fius, ele é psicólogo. Vocês conversem. Eu acho que, de repente, ela está sendo orientada, doutor, para como lidar com essa criança vai ser mais fácil. Para que não acabe em tragédia também, né, doutor? E talvez tenha alguns outros problemas também. Para ela chegar a esse ponto, é porque tem alguns outros problemas no relacionamento. Se você é um marido de mulher, você tem que conversar com a sua mulher. Vai por mim, vai por mim. Vai por mim, vai lá. Pode sair por ali. Ei, meu Deus do céu. Que coisa. Também ela deu um checkmate no marido, né? Ou eu ou teu filho. É difícil para o cara também, né? Não falei que era bombástico? Agora, Nete. Sim. Olha, tua nora chorou, tua filha se emocionou. Você não tem noção do que... Não. A tua nora disse que ela tem filhos. Como é que é a história que você contou, Beatriz? Que teus filhos, o quê? Não, é assim. Pensa minha filha. Entendeu? Vê o que acontece. As amiguinhas vêem o que acontece e acabam contando para ela. Entendeu? As coisas que ela faz. É vergonhoso isso. Mas será que é tão grave assim que eu faço? É, é. Lógico que não. Você falou que sai na sexta-feira e volta no domingo. E daí? Você volta na segunda e isso quando volta na terça. Isso... Quantas vezes... Não, agora eu te pergunto. Quantas vezes a Raniely faltou no serviço? Vai cuidar dos teus filhos, meu bem. Quantas vezes a Raniely faltou no serviço porque você não estava em casa? Eu vou dar uma mensagem de volta. Porque assim, você se incomoda muito com minha vida, viu? Não é se incomodar, gente. A gente quer o seu bem, o seu bem. Só que do jeito que você vive, que você acha que você é boa... Que se eu devo, que espere. Entendeu? O jeito que você vive, que você acha que é bem, não é bem pra você. Pra mim é. Pra você não é. Pra mim é. Você pode ter certeza... Eu me sinto bem. Mas isso é jeito de se sentir bem? Eu me sinto bem. Desse jeito? Não, eu encontro com vocês de madrugada, pergunto o quê? Pra onde você vai, né? Agora eu estou me sentindo à vontade. Criei. Agora chegou a minha vez. Agora eu te falo. Nossa, eu te amo tanto. Gosto muito de você. Você é minha mãe. Me desculpa, mas não dá, Nath. Não dá. Se você continuar assim, eu nunca mais falo com você. Me desculpa, mas não dá. A gente tenta colocar na sua cabeça as coisas, mas não entra. Não dá. Eu estou tentando ser forte pra falar as coisas pra você aqui, mas você não... Quem sabe um dia eu não mudo. Como é feio. Quem sabe um dia eu não mudo. Põe a conta com vocês, como é feio essas coisas que você faz. Quem sabe um dia eu não mudo. Quem sabe um dia eu não mudo. Eu tenho fé no programa do João Weber que hoje você vai mudar. Você vai sair daqui uma pessoa totalmente diferente. Você vai sair daqui diferente. Olha, vou só dizer uma coisa a vocês, telespectador. Ô, Nath, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Quem sou eu? Se é verdade o que a sua filha e sua nora vão revelar a você o segredo que ela tem pra revelar, só vou dizer uma coisa. Se for verdade, não tem nada a ver com a sua vida, mas a coisa é brava. Sério? É. Não, é porque ela se faz de tonta, sabe? Ela sabe. O segredo, vamos revelar agora. O segredo, vamos ver se o auditório, o telespectador, o que que uma nora e uma filha vêm revelar na televisão da mãe, depois de tudo que elas falaram? Que seja tão grave, mas eu considero grave. É grave, na minha opinião é gravíssimo. É isso. É isso aqui. Esse é o segredo. O que que significa isso aqui? O que que você acha disso aqui? O que que vocês acham que é isso aqui? Isso aqui? Dois bonecos? Um boneco. Mais um boneco, um mais um, um boneco mais um boneco, e embaixo vida. Vida é o que você quer, não é isso? Ah, com certeza. Não resta dúvida. Não resta dúvida. Sua filha disse que tem vergonha, ela que disse, eu não falei nada. Ela que disse. Sua nora, também. Está chocada. Disse o que disse aqui, que eu não vou nem repetir. E isso aqui tem a ver com isso e com vida. Que é a vida. Tem a mesma ideia. Alguém sabe levantar a mão. Primeiro, o que que é isso aqui? Quem sabe levantar a mão? Pra poder começar a adivinhar. Aquela senhora sabe. Vai lá. Ela disse que sabe você. Você sabe qual é o segredo, telespectador? Olha, eu vou dizer. De repente está acontecendo na casa de alguém. Minha amiga, meu amigo, senhora, senhora. De repente, neste momento, deve estar acontecendo na casa de alguém a mesma coisa, hein? Deve estar acontecendo, diga-lhe. O que que é isto aqui? Eu perguntei. Isto aqui. Sabe? Não sabe. A senhora não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, eu vou dizer o seguinte. Televisão. Você pode assistir um programa de televisão por vários lugares. Não pode? Por onde, por exemplo? Por onde você pode assistir programa de televisão? Quem sabe levanta a mão? Quem sabe essa moça de branco? Você pode assistir um programa de televisão, hoje em dia, por vários lugares. Independente de ser na TV. Você pode assistir por... Não, errou. 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 Errou longe. Você pode assistir um programa de televisão pela televisão. Mas você também pode assistir por onde? Por onde? É isso aqui. Por onde? Quem sabe levanta a mão. Tem que levantar a mão. Ninguém vai saber? Eu vou dizer para vocês o seguinte. O que significa um mais um? gente, você pode assistir um programa de televisão pelo celular, pela internet, não pode hoje em dia? Então, quando você usa o celular, pela internet, você pode usar também por onde? Você quer acessar a internet. Você quer acessar a internet. Você acessa a internet por quê? Pelo celular e por mais que? Por quê? Computador? Então, é um celular ou um computador isso aqui? Computador. Então, é um computador. Você pode assistir um programa pelo celular e também pelo computador, hoje em dia. E esse boneco mais aquele outro boneco? Quer dizer o quê? Um computador mais um boneco mais outro boneco, mais vida, é o segredo da filha e da Nora para a net. O segredo da filha para a mãe, o que ela quer revelar. Alguém sabe? Levanta a mão. Você sabe? Diz daí, qual é? Fala lá para ele, fala ali, ali, ali. Não pode falar alto. Vem ali, ajuda ele aí, parceiro. Ajuda o super-homem, que o super-homem está, a capa dele não está conseguindo voar hoje. Já falou? Esse é o segredo. Correndo, super-man. Fala. Não, errou, 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 errou. Bom, ela vai revelar agora. Você quer falar com ela antes de revelar? Porque eu vou botar, pode, primeiro que eu vou dizer, vocês têm certeza, Beatriz e também Ranielle, é isso que você quer? Exatamente. É isso mesmo. Quando a minha cunhada falou para mim, eu nem acreditei. Eu tenho certeza. Por que você não fala? Eu vou falar. Ela falou, eu não acreditei, depois que ela me mostrou, que eu vi com meus próprios olhos. Foi que você viu, Beatriz? Aí praticamente caiu a ficha. Beatriz, foi que você viu? Eu vou te falar. Eu não acredito. Vou te falar. O segredo, gente, agora... Eu não acredito. Olha como o segredo é fácil. Olha como o segredo é fácil. Você sabe muito bem o que é. Eu não sei. Você vai saber. Você que aprontou, você sabe o que é. Não sei. Eu nunca aprontei nada. O que eu faço é só me divertir. Então tá, então. Você pode dizer... Esse é o segredo. Esse é o segredo. Quem sabe o segredo? Aquele rapaz. Voa. Voa lá. Super homem voando. Vambora. Vambora. Agora tá explícito o segredo, hein? Você não tem ideia do que seja, Nete? Olha aqui. Não. Nada? Mínima ideia. A mínima. O segredo que ela vai revelar pra você? Não tenho. Não tenho. Então, é um anjinho. Não sei. Não. Errou. Errou. Até em casa tem pessoas que vão lá me chamar pra falar o que ela tá aprontando. Eu não falo sempre de numerologia aqui. Todo dia, né? Agora ela virou santa. Olha só. Lógico. Eu não sou santa, meu bem. Nunca disse pra ninguém que eu era santa. Agora você tá sendo, né? Preste atenção. Não. Agora você tá sendo santa, né? Nunca fui santa. Porque agora você falou que você não sabe o que você faz. Eu sei o que eu faço só me divertir, meu bem. Se eu não faço mal pra ninguém... Desse jeito. É desse jeito que você se tiver. Desse jeito que você se diverte. Nunca fiquei com o marido de mulher casada. É desse jeito que você se diverte, então. Belo jeito, ó. Parabéns pra você, o jeito que você se diverte. Parabéns, ó. Obrigado. Nunca tá parabéns pra você. Obrigado. Eu vou só dar a mensagem. Voltando. Tá, parabéns. Não mereço, mas agradeço. Não se preocupe, não. Vou fazer um todo com a sua foto, assim. Falar assim, nossa, olha, parabéns. Só não pode eu morrer, tá? Parabéns pra gente. Olha agora o segredo. Tá mais explícito impossível. Computador. Um boneco, mais outro boneco. Casa. Tem alguém na casa? Aqui. A casa, tem uma pessoa na casa, que é ligada ao computador com este boneco, mais esse outro boneco. Quando a gente fala boneco, são pessoas, tá? Aqui uma pessoa na casa, computador, mais uma pessoa, mais outra pessoa. É o segredo que elas vão revelar. Que a filha vai revelar pra mãe. Quem sabe levantar a mão. Casa, uma pessoa. Sai. Ou, também pode ser isso. Computador, uma pessoa, mais outra pessoa. Casa, outra pessoa dentro da casa. Esse é o segredo. John Kleber, pode deixar que eu mesmo vou revelar. Você? Eu vou revelar. Eu quero revelar. Tá ótimo, minha filha. Eu quero revelar. Não vou deixar pra sua filha, não. Não vai me chocar. Porque como eu considero você como a minha mãe, a partir de hoje, se você não mudar, me esquece. Eu não vou considerar mais você como a minha filha. Então, meu filho já continua, tá, filha? Então, tá bom. Eu não vou mudar meu jeito. Eu não vou mudar meu jeito de ser. Nem você, nem ninguém vai mudar isso do meu jeito. Isso aí eu sei. Somente minha filha. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Adoro. Tô percebendo que você tá adorando isso, né? Isso aqui tá sendo pra te promover, na verdade, né? Não tá sendo nem pra gente poder conversar com você. Tentar mudar a sua vida. Tá sendo pra te promover, né? É bom que aí você aparece na TV, que aí te promove, né? Vai promover. Eu amo que você aparece. Vai ser promover e bisquete. Ninguém vai mudar, tudo bem? Aura e bisquete. Eu acho que é melhor você fazer cuidar das suas filhas, que você ganha muito mais. Eu cuido sim. Sabe por que eu cuido? Porque eu amo eles. Toda vez que a gente ama uma pessoa, a gente cuida. Esse é o segredo. Se não entende agora, não entende mais. Computador. Uma pessoa mais outra pessoa. Sai vida diferente. O que que tem a ver uma pessoa mais outra pessoa, computador. Vida diferente. Quem sabe levanta a mão. A senhora de vermelho sabe? Vamos ver. Olha, eu vou dizer uma coisa. Pouca... Ô, doutor, você já teve esse tipo de caso no seu consultório? Já aconteceu uma vez. Uma vez? Uma vez só. Uma vez só. É bem complicado mesmo. É complicado. É. É complicado e agora eu entendo o problema da Beatriz também. Se for verdade, vocês juram que é verdade. Lógico. Vocês têm absoluta certeza. Eu não estaria aqui pra Rede Nacional, pra todo mundo estar vendo, se fosse mentira. Eu não tenho motivos pra fazer isso. Acho bom que seja verdade, porque é muito grave. Eu não estaria aqui. Isso aí é sério, gente. Nossa, você precisou... Você já vê pelo vestimento dela. Isso é muito sério. Você já vê pelo vestimento dela. Ela podia muito bem ter vindo... Ô, Jô Kleber. E daí? Ela podia muito bem ter vindo agora, assim, com uma calça, uma blusinha, pra disfarçar. Mas nem isso ela disfarça. Mais ou menos. É assim que eu me sinto bem. Ela não disfarça. O doutor quase acertou. É assim que eu me sinto bem. Você não se disfarça. Pode estar o frio que tiver. Ela tá lá, de shortinho, mini blusa. E daí? Se você for no guarda-roupa dela, eu não se... O segredo não tem nada a ver com o vestuário. Tem a ver com outra coisa. Também. Mas você tem que melhor cuidar da sua vida, deixar ela cuidar da sua mãe. Vem cá, e me diga uma coisa. A gente quando ama alguém, a gente é que cuida. Você se dá... Pelo que eu tô vendo, a relação que você tem com a sua nora, por mais que ela diga que gosta de você, e a tua filha diz que elas gostam de você, que tão fazendo isso com o intuito de ajudar, e você diz que não precisa de ajuda de nada. Você faz o que quer da vida, e é um direito teu. Todos nós temos o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Com certeza. Você é maior de idade. Agora, tu vai ter um susto. Sério? Um susto. É muito grave assim? Se eu for pra falar pra você de 0 a 10 da gravidade, eu diria 11. Nossa, então é muito grave, né? É muito grave. Eu vou só dar a mensagem. Voltamos. É grave. É grave. Quer saber? Quer saber? Quero. Vem cá, só uma coisa. Será já me... Ô, Raniele. E como é que... Ó, eu só vou explicar uma coisa. Sim. A tua vida, a partir de hoje, você diz... Ó, tô falando... Se é verdade o que as duas estão falando sobre a Nete, o que a mãe, o que a filha e que a Nora estão falando, a partir de hoje, tua liberdade acabou. Sério? Acabou. Por quê? A tua liberdade acabou. Porque a liberdade, que eu acho, não vai ser presa, mas... Uhum. Toma cuidado que até podia. Toma cuidado. A coisa é grave. Sério? É grave. Você não perde pra esperar. É grave. Todo mundo vai saber. É muito grave. Tô tão preocupada, meu bem. Preste atenção. Tô vendo que não tem um pouco. Tô muito preocupada por isso. Parabéns pra vocês. Tô vendo que você não tá preocupada. Você não tá preocupada mesmo. Olha meu rostinho. Você não tá nem aí. Você não tá nem aí pros seus netos. Você não tá nem nada preocupada? Tá não, não. Não tem vergonha, não. Ela tá nem aí pros netos dela. Ela tem que pensar nos netos. Ela tem que pensar na família dela. Ela não tem que pensar só nela. Eu posso até mudar. A gente pensa nela, John Kleber. Por que ela não pode pensar na gente? Quando eu quiser. Olha, a sua liberdade, tchau. Se for verdade, o que elas tão dizendo... Tô acreditando que seja verdade. É verdade. Aí é responsabilidade dela. Absolutamente verdade. Agora outra coisa. Você, a tua vida, vai fazer isso aqui, ó. De melhor ou pra pior? Pra pior, lógico. Infelizmente. Infelizmente pra pior. Eu achei que era pra melhor. Se ia me dar mais outra roupinha de perigo. Dependendo de mim, você não vai ter mais ganho mais assim. Sonha. Ô, doutor. A gente percebe que a net, ela tá muito envolvida com ela mesma. Ela veste o que quer, ela faz o que quer. E ela tá pouco se importando com os familiares que convivem com ela. Isso está errado. O senhor que é psicólogo pode dizer melhor. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, net. Você tá respondendo, você tá, a tua nora chorou, a tua filha se emocionou, tão triste. E você o tempo inteiro ironizando, ironizando, ironizando. Aí você diz, é? É, pra pior, é? Que coisa, tal. Minha amiga net. Será que eu vou cair do salto? Vai, olha. Tá brincando com fogo. Vai tomar um choque. Eu vou perguntar pela última vez a vocês duas. A filha, a Aniele, e também pra Beatriz, que é a nora. É a última vez que eu vou perguntar. Pode perguntar. É verdade o que vocês vão revelar pra ela. É verdade. Absolutamente verdade. O Brasil e o mundo tá vendo. Não, mas é pra ver a verdade. O auditório, ó, você auditório não se manifesta porque ela vai ter que revelar agora. Agora que ela vai revelar. Preste atenção, ninguém conseguiu matar. Só uma pessoa do auditório que quase acertou. É, agora eu quero ver como é que tu vai se virar, Nath. Será? Na verdade, eu não tenho só um revelamento. Revelação. Tenho dois, isso. Tenho duas revelações. Duas revelações. Parabéns pra você, meu bem. Parabéns pra você. Duas revelações você tem? Duas. Nossa, você tá, hein? O bicho vai pegar aqui. Eu? Agora eu decidi, vou falar outra também. Você tem que revelar. Vou falar outra, vou aproveitar. Vou falar. Pode falar, meu bem. Tô nem aí. Vou falar. Agora eu decidi, vou falar. Olha a minha cara de preocupada, ó. Vou falar. Você não sabe. Eu tô impressionado como a Nath tá ironizando, doutor. É verdade, é. Você percebe que ela não tá nem aí. Agora, ela vai tomar um suco. Eu quero ver depois que ela souber o segredo, como é que ela vai ficar. Eu quero ver se ela vai ironizar as duas. Estão prontas? Quem que vai revelar das duas? Você prefere? Eu. Beatriz. Ela. Nossa, Beatriz. Auditório. Você tem um segredo pra mim. Vocês não se manifestem que a bucha é grande, hein? Não é nem tão segredo. Espeitador, vocês sabem qual é o segredo? Pode tá acontecendo na casa de vocês e vocês não sabem. Ou sabem ou tô se fazendo de desentendido. Eu digo que esse programa é do povo pro povo. E presta atenção que a bucha é grande. Preste atenção. Depois não digo que eu não avisei. Eu que eu digo que esse programa aqui é uma terapia do povo, é um programa do povo. Tem um doutor Fios aqui, que até ele falou, só tive um caso parecido no meu consultório. Preste atenção. Tá pronto. É você, Beatriz, que vai revelar o segredo? Eu vou revelar. Muito bem. Pode revelar. Posso chegar perto dela? Faz o que você quiser. Dá licença, então. Cuidado. Olha, por favor, sem se estressar. Não, não vou me estressar, não. Fala. Olhando meus olhos. Eu tenho pra te dizer assim, que eu tô vendo você, entendeu, no Facebook com fotos de meninos mais novos. E daí? Um monte de foto. E daí? Eu laxei vídeo com um monte de homens novos. E daí? Foi o que eu vi. E daí? Todo mundo sabe, todo mundo sabe. É isso. Agora, você acha que eu tenho muita vergonha dela? É lindo. É grave ou não é grave? É grave, sim. Muito grave. E daí? E daí? Foto no Facebook, um monte de homem, tudo novo. Eu descobri. Que barbaridade. É verdade isso? Até vídeo. Até vídeo. Eu vi vídeo. É verdade isso? Agora, você olha pra mim e você fala que é mentira. Olha pra mim e fala que é mentira. Fala que é mentira, é isso? Me desmente. Meu Deus do céu. Fala na minha cara que é mentira, é isso? Eu vou te dar uma mensagem ali. Fala pra mim que é mentira. Tô dizendo que era grave? Não é mentira, né? Meu amigo, minha amiga. 2021 tá chegando. 2021 tá chegando. Tá batendo na sua porta e você quer dar uma virada na sua vida? Começar o ano novo com o pé direito? Tem que assinar agora mesmo o RedeTV Plus e participar dos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Ou realizando sonhos e vai realizar mesmo. Todas as segundas sai um notebook no programa Tarde É Sua. E na terça-feira, de terça a sexta, de terça a sexta, no Alerta Nacional, né? Também ganha um notebook. Aos sábados no Mega Senha, você pode ganhar uma viagem no valor de R$ 8 mil. E todo domingo, não encrenca, sai um HB20 zerinho, zerinho. Na véspera do ano novo, dia 31, sai uma viagem no valor de R$ 15 mil. E no final da promoção, você pode ser um grande vencedor de uma Mercedes C-180. Se já é assinante, continue investindo. Caso ainda não seja, acesse agora mesmo o reitvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito. Se for cliente da Caixa, se for cliente da Caixa Econômica, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Só feche esse recado. Bom dia! Bom dia aí, João! E pra você que está acompanhando o Você na TV, como estão os seus planos para essa virada de ano, hein? Olha, Maurício, só nessa semana eu conversei com umas quatro amigas minhas por telefone e todas me disseram que vão ficar no fim do ano no sofá. Você acha? Eu entendo isso aí, viu, Scatena? Mas é por isso que a gente está aqui. Pra lembrar você aí de casa que esse dia 31 vai te surpreender. É verdade, Maurício. Foi isso que eu disse pra todas elas, viu? E todas assinaram o Rede TV Plus. Mas e você aí de casa? Deveria fazer o mesmo, viu? Com certeza, gente. Porque com menos de 75 centavos por dia, você garante a sua assinatura e a sua participação no sorteio do dia 31 de dezembro. E aí, meu amigo, minha amiga, você pode levar uma viagem no valor de 15 mil reais pra qualquer lugar do mundo. Imagina que experiência inesquecível que você vai ter na sua vida. Olha, a sorte está batendo aí na sua porta, hein? E ainda não acabou. Quem assina concorre a prêmios todos os dias. Tem um HB20 Sense 1.0 a cada domingo e uma viagem no valor de 8 mil reais todos os sábados. E pra ajudar a criançada nos estudos, na diversão, tem esse notebook positivo todas as segundas-feiras na minha querida Sônia. E se não ganhar na segunda, você pode ganhar de terça a sexta no Alerta Nacional, no programa do Siqueira. E ao final da nossa promoção, você pode ainda estacionar essa Mercedes C180 aí na sua garagem. Não perca essa chance. Repara a chulipa, vai! Assina aí, meu! Agora o RedeTV Plus. Agora, hein! Valeu! Tchau, João! Obrigado! Tchau, João! Meu Deus do céu! Fala na minha cara que é mentira isso, né? Você não fala que é mentira. Doutor, o senhor acha isso grave? Muito sério, muito sério mesmo. Muito grave? Muito grave. Bom, se você quiser se consultar com o doutor, você pode. Estamos aí. Telespectador! Eu não falei que hoje teria várias revelações, fui revelando uma atrás da outra. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau! Obrigado, doutor! Tchau, Brasil! Tchau, tchau!